Olá, meu nome é Washington Miranda, eu trabalho no Samu de Santos há mais de 10 anos e hoje eu vou demonstrar na prática como atender e o mais importante de tudo, como reconhecer uma situação de urgência, pode ser um ABC, uma parada cardíaca, uma situação de parada respiratória que consequentemente vai ocasionar em parada cardíaca, o primeiro sinal súbito é a perda da consciência, então um paciente inconsciente já cria um alerta, esse paciente pode estar desmaiado ou em parada cardíaca e como eu identifico isso? Através da respiração, muito bem, a vítima não responde, eu preciso chamar essa vítima, Senhor, 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 três vezes, alto e forte, não respondeu? Ela pode estar dormindo ou desmaiada. Primeira coisa que eu tenho que fazer, esforo o tórax e o abdômen, abro via aérea, de maneira a facilitar a saída ou entrada do ar. Nesse momento eu observo o tórax e o abdômen e observo se tem elevação torácica, ou seja, eu estou procurando movimentos respiratórios. Esse tempo é muito importante, parece crucial eu esperar por 10 segundos, é uma eternidade, mas eu preciso fazer. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010. Se em 10 segundos essa pessoa não respirar, ela está em parada respiratória, isso é fato. Entretanto, uma pessoa que não respira não vai ter pulso, não pode ter pulso. Eu preciso iniciar a compressão cardíaca imediatamente, mas não adianta eu começar a compressão e não solicitar apoio. 80% das paradas cardíacas são precedidas de fibrilação ventricular, é uma desordem elétrica. E para tanto eu preciso do DEA, é o desfibrilador externo automático. Então eu vou delegar essa função para alguém, alguém precisa trazer esse aparelho. Liga para o SAMU 192, pede um DEA e por favor venha aqui me ajudar. Você vai ajoelhar na minha frente e repetir o que eu vou fazer. Mãos entrelaçadas, região hipotenar da mão, os braços sempre reto, nunca dobrar. A região onde eu vou fazer a compressão cardíaca é na região intermamilar, é acima do estômago. Dois dedos acima desse ossinho que a gente chama de processo de forte. Movimentos rápidos, nem tão rápido. Forte, mas nem tão forte. Eu vou fazer esse movimento, essa manobra, por dois minutos. Cada minuto eu tenho que fazer 120 compressões. Isso é muito importante. Um minuto de 100 a 120 compressões por dois minutos. Dois minutos eu paro, descanso e a pessoa que está na minha frente assume a compressão. Nós não vamos trocar de lugar para não perder tempo. Porque a coisa mais importante agora na parada cardíaca é manter oxigenação cerebral. É por isso que nós estamos bombeando o coração. Depois de dois minutos que esse meu ajudante fez a compressão por dois minutos, eu assumo novamente. Eu vou fazer esse movimento de rodízio a cada dois minutos, enquanto o SAMU não chega. Ou o corpo de bombeiro, ou um outro serviço de emergência que tenha o DEA. Outra situação importante de urgência e emergência é o sangramento. Então o sangramento, ele primeiro precisa ser identificado, que tipo de sangramento é. Se ele é venoso ou se é arterial. Se for arterial, é muito grave e pode matar em segundos. Por isso é importante o estancamento desse sangramento. E como que a gente faz isso? A gente pressiona o local do ferimento, de forma a não permitir que esse sangue continue escoando. É importante a biossegurança, né? Então se você é de alguém que não é da sua família, que não é um conhecido, é importante você estar calçado de luvas ou pelo menos com um saco plástico na mão. Evitar o uso de muitos tecidos para envolver esse membro sangrante, porque você acaba não fazendo a pressão local e o sangue continua escorrendo. Como identificar um derrame? Eu tenho que fazer três perguntas básicas para o meu papai, para a minha mamãe, para o vovô. A gente pode utilizar a palavrinha SAMU para seguir uma regra, um fluxo. O S, sorria. Se tiver alguma alteração na rima ou no sorriso, eu tenho 72% de chance de ter tido um AVC. A próxima letrinha é A, abraço. Peço para levantar os braços, fechar os olhos. Se um dos braços cair ou se só um levantar, eu tenho perda de força motora. Também 72% de chance. S, A, M. Música. Fala o seu nome, eu canto uma música. Se a pessoa tiver dificuldade na fala, algo novo, de início súbito, né? É importante frisar isso. Se eu tiver uma dificuldade na fala, eu tenho também chance de ter tido um AVC. Depois de S, A, M, eu lembro da letra U de urgência. Eu preciso ligar 192 e falar para o médico exatamente o que eu estou vendo. Qual é a alteração no meu familiar? Então, a gente tem no AVC uma janela terapêutica de até 4 horas e meia. É um protocolo ministerial. Então, quando eu tenho um AVC em curso, ou seja, ele está acontecendo, eu preciso, em até 4 horas e meia, levar esse paciente para um centro de referência, fazer um exame de imagem, que é uma tomografia, identificar o tipo de AVC, que pode ser tanto isquêmico quanto hemorrágico, e esse centro de referência, ele vai tratar esse paciente com uma medicação específica para dissolver o trombo, se for o caso de um AVC isquêmico, ou esse paciente vai ficar no centro de referência para uma cirurgia, se for o caso. Então, o mais importante desse agravo é eu, dentro da janela terapêutica, identificar, chamar ajuda e levar esse paciente para um centro de referência específico para esse tipo de agravo.